Às vezes pode até ser chato, mas eu sempre faço questão de lembrar a era Turra e a era Filipão pra entender como em pouco tempo a gente já evoluiu e como a gente perdeu muito tempo apostando em profissionais que não tinham nem a identidade atlético. Eles mal tinham uma identidade e naturalmente o time do Atlético também não tinha uma identidade. Era difícil falar o que o Atlético do Paulo Turra fazia bem, o que o Atlético do Filipão fazia bem. Eram times competitivos e eu vinculo essa qualidade, essa característica de ser uma equipe muito competitiva muito aos jogadores, mais do que ao comando técnico. E a partir dessa competitividade, o time brigou por títulos, o time brigou por uma Libertadores, se classificou pra outra Libertadores, mas não foi um trabalho que conseguiu se sustentar. Não foi um trabalho sustentável porque era muito pobre taticamente, era muito pobre de ideias. E eu repito, reforço, o Atlético era um time sem identidade, não transicionava bem, não tinha controle do jogo, defendia mal, atacava pior ainda. Então assim, sempre foi um grupo de muita qualidade. Sempre foram jogadores que foram muito homens, foram muito compromissados com o projeto Atlético Paranaense ao ponto de, em algum momento, transformar o projeto do Turra em um projeto competitivo, transformar o projeto do Filipão em um projeto competitivo. Mas não era o projeto Turra nem o projeto do Filipão, era o projeto Atlético Paranaense. Parecia que os caras pulavam a questão do treinador, sabe? Eram jogadores contratados pelo clube que basicamente jogavam por eles mesmos. Óbvio que o Filipão tem alguns méritos, óbvio que o Turra tem alguns méritos, mas eu acho que os deméritos eles falam muito maior. Falam muito mais alto, né? Muito maior não, falam muito mais alto. E assim, ver os últimos dois jogos do Atlético, mas ver essa geração que tem muita qualidade, assim, jogando de mais diversas formas, me empolga bastante, sabe? Porque parece que o Atlético, ele conseguiu entender rapidamente as ideias do Wesley, eu lembro muito da declaração do Fernandinho, né? Elogiando o grupo de jogadores, falando que era um grupo de jogadores muito inteligente pra entender essa ideia do Wesley o mais rápido possível. E conforme os jogos fossem passando, essa ideia ficaria ainda melhor assimilada. E óbvio, levando em consideração que a gente estava no contexto de trocar a roda do carro com o carro andando, mas esses últimos dois jogos, eles dizem bastante pra mim. Dizem primeiro que o Atlético, ele é um clube que começa a levar um pouquinho mais a sério o Campeonato Brasileiro e começa a levar um Campeonato Brasileiro sem precisar se matar. Antes, pro Atlético pontuar no Campeonato Brasileiro, o auge de dedicação dos jogos era muito maior. Porque o Atlético não conseguia controlar os jogos. O confronto contra o América Mineiro é um grande exemplo disso. O Atlético abre 2x0, faz um bom jogo durante vários momentos da partida, mas não consegue controlar o jogo. Então, era um Atlético que precisava se dedicar a competir, competir, competir até os 50 minutos. Quando parava de competir antes, acabava cedendo resultados. Mas eu vi o Atlético contra o América abriu mão de dois pontos, mas vi fazer seis pontos contra Vasco e contra Bahia de uma maneira mais soberana. O Atlético dominou o Bahia, fez 2x0 e o jogo morreu ali. Não foi um jogo que teve mais desdobramentos, foi um jogo que morreu ali. E contra o Vasco, a gente manteve o zero no placar, até porque o Vasco perdeu os seus gols, acho importante dizer isso, mas a gente conseguiu manter o zero no placar e no momento certo a gente fez os dois gols. Mas foram jogos completamente diferentes. Eu acho importante a gente destacar que o Atlético conseguiu seis pontos, o Atlético conseguiu duas vitórias, jogando de maneira diversa. E eu lembro de uma época, quando você tinha a rivalidade Klopp e Guardiola muito forte, que o pessoal definia o Klopp como rock'n'roll, chegou até a trazer isso para o futebol brasileiro, definindo o trabalho do Thiago Nunes como rock'n'roll, e o trabalho do Guardiola, que era um trabalho de mais domínio e tudo mais, como trabalho mais música clássica. Então dá para dizer que o Atlético, em dois jogos, em seis pontos conquistados, porque é importante a gente dizer que não são apenas dois jogos, mas duas vitórias, então o Atlético nessas duas vitórias mostrou ser um time que quando precisa ser um time de transição, quando precisa ser um time que atrai o adversário para explorar o espaço nas costas dele, ele sabe ser, e quando precisa ser um time de domínio, ele sabe ser. E eu acho que isso é o maior elogio que a gente pode fazer para um time de futebol, sabe? Eu acho que isso mostra que o Atlético está caminhando para virar uma grande equipe, e uma equipe bem treinada. Porque se fosse o Atlético de outro momento, ele jogaria da mesma maneira. Só que o jogo contra o Bahia na Arena da Baixada e o jogo contra o Vasco em seu januário são completamente opostos, então você ter essa capacidade de se adaptar é maravilhoso. Como eu falei, contra o Bahia, a gente teve domínio do jogo, o Bahia mal viu a cor da bola, a gente girando bola de um lado para o outro, utilizando os caras que vinham de trás para construir, utilizando bem os alas, duas assistências do Kelvin, jogo bom de Christian e Canóbio invertendo ali pela ala esquerda, e os jogadores que atuaram por dentro foram importantes, o Vidal entrou bem, o Vitor Bueno participando de gol, o Fernandinho sendo importante, então assim, foi um jogo onde o Atlético conseguiu ter a música clássica, sabe? O Atlético não, o time de nota só, ele conseguiu controlar o Bahia, sofrer pouquíssimo, e o Bahia entrou ali na roda, algo que era inimaginável em outro momento do Atlético sendo comandado pelo Wesley, sabe? Eu acho que essa é a grande surpresa. O Atlético jogava em transição, o Atlético já tinha outros momentos que ele conseguia fazer isso na temporada passada. Mas saber que o Atlético, contra times mais fracos, ele vai ter a bola no pé dele, e ele vai empurrar o adversário para trás, ele vai construir até achar o gol, eu acho que, pô, era inimaginável isso na temporada, assim. Eu acho que era uma questão que, pô, precisava ser muito confiante para acreditar que o Atlético ia ter essa capacidade em 2023. E o trabalho do Wesley acabou conseguindo fazer com que o Atlético encontrasse essa capacidade de tocar essa música clássica. E óbvio, quando precisou ser o time de transição contra o Vasco, ele soube-se. E, assim, foram duas esticadas do Fernandinho para o Vitor Roque, e eu acho importante a gente entender que não foram times que mudaram de um jogo para o outro. Não foi um Atlético escalado para contra-atacar e um Atlético escalado para dominar. Foi basicamente a mesma escalação, e os jogadores, eles entenderam que eram jogos diferentes. Então, essa interpretação dos jogadores, essa leitura dos jogadores de olhar e falar, Não, beleza. São jogos completamente diferentes, e é isso. Eu acho do caralho. Porque, assim, o Fernandinho foi o ritmista contra o Bahia, o cara daqui, dali, acelerou, desacelerou. Inclusive, tem uma entrevista bem legal do Thiago Alcântara falando sobre a função do ritmista. Talvez a gente possa até ler em live, acho que talvez possa até gerar um vídeo, não sei. Mas a função do Thiago Alcântara no livre foi muito parecida do Fernandinho nesses jogos de mais domínio, né? E o Fernandinho, quando ele precisou ser o cara que procurava o Vitor Roque para esticar a bola, ele também soube ser esse cara que procurava o Vitor Roque e encontrava espaço para esticar a bola. E quando o Vitor Roque precisou ser o cara de área, ele soube ser o cara de área contra o Bahia, botar a bola dentro do gol, e quando ele precisou ser o cara que corria, explorava profundidade, fazia o zagueiro adversário correr para trás, completamente perdido ali no movimento corporal, mudança de direção, o Vitor Roque também soube. Então, assim, é uma mudança de percepção ali da partida, é uma mudança de desafio do jogo, que os jogadores, eles conseguiram interpretar muito bem e conseguiram entregar muito bem. O Atlético não precisou botar o Coelho, o Atlético não precisou botar o Cittadini, que são jogadores que correm mais para esse time de transição, correm mais para frente, né? Os mesmos jogadores que dominaram o Bahia conseguiram transicionar muito bem, serem assertivos, afinal são quatro gols e zero sofridos, né? Quatro gols feitos e zero sofridos nesses dois jogos, então tem ali a questão da eficiência também para ser exaltado, e o Atlético mostra que tem treinador, né? O Wesley, acho que ele ainda gera algumas dúvidas por parte da torcida, eu estou mais que convicto. Eu acho que o Wesley, ele se mostrou muito rapidamente, acho que isso é um grande mérito dele, e do trabalho dele, ele se mostrou mais rapidamente o técnico com capacidade de potencializar esse Atlético, de potencializar os jogadores. Então dá para dizer que o Atlético, ele é um time de... Ele não é um time de uma nota só, e eu acho que isso é fundamental, um time que tem capacidade de se adaptar. O próprio Flamengo. O Flamengo no Maracanã, nominou a gente, Flamengo na Aranha da Baixada, contra o Atacu muito bem. O Palmeiras é um time que também tem essa capacidade. Os confrontos contra o Galo ano passado mostraram isso. Um time que contra-atacou muito bem no Mineirão, um time que controlou o jogo muito bem, até ter os jogadores expulsos contra o Galo na Libertadores. Então assim, é quase que inegociável você ter essa característica. Quase que inegociável. E aí O que é isso?